Motorola e Android One apresentam o novo Motorola One. Um smartphone que reúne muita inovação e um design sofisticado que cabe perfeitamente na mão. Esteja sempre pronto para experimentar o melhor da vida com o Motorola One. Mergulhe na tela Max Vision com nova proporção. E aproveite seus vídeos e conteúdos favoritos de forma extraordinária. Registre cada momento com a câmera dupla do Motorola One. E o Google Photos salvará tudo em alta qualidade. Acione a câmera com motuações e libere toda a sua criatividade em retratos, vídeos e animações. Experimente a pureza do Android One em primeira mão. E seja o primeiro a receber as últimas novidades Google. Dê comandos com a sua voz para o Google Assistente. Para aproveitar o melhor do Google no seu Motorola One. Sem ficar longe do que você curte e de quem você mais gosta. Mantenha seus dados e aparelho protegidos com atualizações mensais. Para quem vive em movimento, bateria para um dia inteiro. Faltou energia? O carregamento Turbo Power oferece 6 horas de bateria em apenas 20 minutos de carregamento. Pronto para o Motorola One? Ele está pronto para você!